Por teu amor passado, meu foi condenado a andar nas madrugadas frias E as lembranças tuas cruzam pelas ruas com as minhas melancolias Faminta e sedenta a lua, movimenta os mares da loucura em mim E eu sigo os eremitas pelas infinitas noites brasileiras que vêm no conflito E a cada murcha que me põe, escravizando as minhas ilusões Vão se juntar as ilusões perdidas onde nem me pôr Mas os meus passos vão pedindo a Deus que noutros braços junte os braços meus Que os seus abraços são cheios de adeus, amor O teu olhar parado meu foi devorado, como a noite faz com o dia Talvez me destruas assim como as ruas fazem quando estão vazias Tal como o sangrenta a lua, me violenta, me expulgar o vestido Estou, como já viste, arrancando as minhas trechas Mas os meus passos vão pedindo a Deus que noutros braços junte os braços meus Mas os meus passos vão pedindo a Deus que noutros braços junte os braços meus Talvez, amor, até os meus passos que noutros braços Talvez, amor, até os meus passos meus Talvez, amor Obrigado.